Lu, que calor fez hoje em São Paulo, né? Fez, né? Inclusive, eu acho que foi o dia mais quente da semana, né? Então, vamos confirmar essas informações, né? Com a Fernanda Azevedo, aqui na Previsão do Tempo. Boa noite, Fê. Bem, quando falam que está chegando o Frente Fria, parece até que o tempo fica ainda mais abafado, mais quente, né? É verdade, essa sensação de abafamento aumenta. O nome desse fenômeno é calor pré-frontal. E hoje a máxima aqui na capital ficou em 32, bem próximo ao que tem feito ao longo dessa semana. Às vezes, o que muda, inclusive, é a sensação térmica, maior ou menor no dia, dependendo da umidade, do vento, da presença ou não de nuvens. E amanhã, essa condição pré-frontal continua, pelo período da manhã até o início da tarde, quando a máxima deve ficar em torno de 31 graus. Com a chegada da brisa marítima, aproximação da frente fria, as pancadas de chuva devem ocorrer, há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos e queda de árvores. No sábado e no domingo, as temperaturas já não sobem tanto, ficam entre 27 e 26 graus. Mas o volume de chuva deve ser alto, principalmente no sábado. A Defesa Civil emitiu um alerta para acumulados de amanhã até domingo, entre 40 e 80 milímetros em áreas do interior, como, por exemplo, Araraquara, Bauru, Franca, Campinas, também Ribeirão Preto, Sorocaba, o Vale do Paraíba, região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. E de até 150 milímetros na Baixada Santista, também no litoral norte e no litoral sul. Amanhã, a virada do tempo começa pelo sul do estado, regiões de fronteira com o Paraná. E atenção, risco de temporais aumenta, principalmente a partir da tarde, sobre todo o centro sul paulista. No norte, as pancadas ainda serão mais isoladas. Com a aproximação da frente fria no sul do país, conforme você já anunciou essa semana aqui no JG, já há registro de temporais por lá? Já sim, esse sistema que vai chegar aqui no fim da semana, já se formou lá no sul. E choveu forte em cidades do Rio Grande do Sul, como em Uruguaiana. A cobertura do teto da Santa Casa da cidade cedeu, e partes da administração e da espera do hospital ficaram alagadas. Segundo a Santa Casa, nenhum paciente precisou ser transferido de sala ou de quarto. A chuva segue amanhã por lá e as temperaturas também despencam. A frente fria avança pela região e um sistema de baixa pressão também ajuda na formação de nuvens muito carregadas entre Santa Catarina e o Paraná. No norte e no litoral norte do nordeste é a zona de convergência intertropical, a famosa Zecite, que leva umidade e provoca chuvarada entre o Ceará e o Amapá. E um ciclone gigante chamou a atenção da comunidade científica internacional. Imagens de satélite mostram a grande formação atuando neste momento no Atlântico Sul, na altura das Ilhas Malvinas e leste da Patagônia Argentina. Mas olha, segundo especialistas, a formação não é incomum na região e não apresenta riscos para o Brasil, apenas a frente fria associada a ele é que vai nos atingir. Está todo mundo torcendo por um refresco por aqui, mas não precisa ser ciclone daquele tamanho. É verdade, não vou exagerar, não é uma chuvinha, está de bom tamanho. Obrigado, Fernanda, até amanhã. Obrigada, boa noite. E aí E aí E aí Obrigado.